The Rig, ou aqui no Brasil Mistério no Mar, é a nova série da Amazon Prime Video e temos aqui mistério, ficção científica, um elemento ali sobrenatural que eu não quero falar muito antes da parte com spoilers e claro, uma trama ambiental que no final das contas traz dois pontos da mesma moeda é interessante a forma com que a série trabalha essa tal trama ambiental e hoje eu quero falar sobre essa nova série aposto que vocês vão curtir o que vocês vão ver, então fica aí até o final dessa minha recomendação depois assiste a parte com spoilers, porque eu vou dividir o vídeo entre partes e spoilers pra quem ainda não assistiu e parte com spoilers pra quem já assistiu e quer conversar um pouco sobre o final tem algumas teorias malucas, vocês já sabem né, que acompanhar aqui no canal sabe muito bem como funcionam meus vídeos mas antes da gente começar a falar sobre Mistério no Mar, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante pra o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo também não se esquece de se inscrever aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, eu falo muito sobre isso aqui e claro, coloca sua opinião lá embaixo se você já assistiu a série ou se você pretende assistir, me conta lá também que eu quero muito saber e a gente pode conversar mais lá nos comentários então enchem eles ali de coisas que vocês têm a dizer que eu vou ficar muito feliz a série Mistério no Mar mostra alguns funcionários de uma plataforma de petróleo passando alguns perrengues quando fortes tremores abalam a base fazendo eles ali perder a comunicação com o mundo exterior sendo que uma névoa misteriosa também se espalha por todo o mar do norte e agora todos eles ali dessa base têm que se esforçar pra descobrir o que tá acontecendo e também pra descobrir como eles vão sair daquele lugar e é claro que se as coisas já estavam ruins, elas ainda podem ficar pior e é aí que uma força sobrenatural entra em cena ali, logo nos primeiros episódios ainda pra fazer com que esses personagens enfrentem vários desafios e sendo bem sincero com vocês, eu adorei acompanhar todos esses funcionários da plataforma aqui em Locke Bravo, sendo colocados ao seu limite pra tentarem sair daquele local já que a cada novo episódio a gente ficava mais e mais presos na trama desses personagens e mais e mais fixados nas performances dos atores é incrível como cada um dos personagens ganha o seu momentinho ali pra ser desenvolvido então o peso de ser o protagonista da série não fica sempre nas costas de um ator fica nas costas de vários, isso é muito legal, sabe? A série sabe mesclar muito bem todos os personagens que eles têm óbvio que a gente tem os destaques, no caso o Ian Glenn que interpreta o Magnus, o chefe da plataforma e também a Emily Hampshire, que interpreta a Rosie é uma das superiores da empresa Pictor que gerencia as plataformas de petróleo e a Emily, eu tava com saudade dela porque eu adorava ela em Schitt's Creek eu sei que ninguém assistiu essa série, mas eu fiquei muito feliz em ver ela aqui novamente então a Emily, te adoro! já os outros atores não interpretavam personagens que o roteiro exigia muito deles, né? um ou outro ali realmente tinha o seu momento pra ter uma performance forte mas esses dois que eu mencionei são o centro da série, né? eles são as pessoas que aparecem na capa fazendo assim eles ganharem a maioria das cenas ali mais chamativas, mais expressivas e por isso eles se tornaram os grandes destaques, né? por mencionar aqui já a história dessa série é muito interessante e é até surpreendente que ela foi escrita por dois roteiristas novatos sendo que a inspiração pra história veio de um dos roteiristas que cresceu na cidade escocesa de Alnes perto da costa do mar do norte e o pai dele trabalhava em uma das plataformas de petróleo e sempre contava histórias de acontecimentos inexplicáveis sendo que uma dessas histórias que o pai dele contou serviu de base, né? talvez pra criação dessa série e até que pra roteiristas novatos eles conseguiram fazer com que o roteiro da série se tornasse claro e informativo então eles conseguiram transpor tudo que eles queriam abordar pras telas já que a escrita sempre tenta se embasar muito em fatos reais como por exemplo mudanças climáticas a extinção em massa que já aconteceu há vários anos aqui no nosso planeta ou até mesmo as mitologias sobre o mar do norte então eles trazem conceitos fortes da nossa realidade e adaptam nas telas de uma maneira um pouco mais de ficção científica, né? um pouco mais lúdica e claro, os seguidores que me acompanham com frequência aqui sabem que eu amo arranjar um pontinho fraco pra série e essa daqui não podia ser diferente algumas coisas me incomodaram no decorrer dos episódios como o romance sem química da Rose Colfilmer esses dois juntos nunca me passavam uma vibe de casal eles não tinham química em momento algum então foi uma traminha que pra mim não caminhava muito bem as cenas ali que eram pra ser românticas nunca chegavam a ter um ápice romântico enfim, foi uma coisinha boba e ainda falando em coisinha boba o CGI da série era tão precário que eu até achei que era uma das séries ruins da Netflix ou um filme da Marvel as cenas ali de computação gráfica principalmente as diurnas eram muito mal feitas parece que foi feito às pressas ou foi feito com dinheiro muito curto porém, isso são coisas ali até que supérfluas comparadas com o roteiro da série que às vezes até sofre ali com alguns diálogos pastelões e meio bobos mas ainda assim é um roteiro inteligente o suficiente pra criar o drama necessário entre os personagens então acaba que esses erros até passam um pouquinho batido e a direção aqui da série também faz com que o único ambiente apresentado no caso a plataforma de petróleo nunca se torne um local entediante ou cansativo sempre tem algo acontecendo e a cada novo episódio eles colocam alguma adversidade alguma dificuldade pros personagens resolverem e talvez essas dificuldades que os personagens enfrentem incomodem alguns espectadores que vão assistir essa série já que essas adversidades se distanciam um pouco do enredo central da série né que já tava sendo desenvolvido então são episódios às vezes filler mas ainda assim acabam sendo dificuldades corriqueiras que precisavam acontecer pra que a gente tivesse cenas tensas e emocionantes que no caso são necessárias nesse estilo de série então não tinha como não ter sabe e de um modo geral Mistério no Mar é um bom passatempo que me entreteve demais quem me conhece sabe que eu amo uma série é um filme que se passa em alto mar e até já fiz um vídeo aqui no canal falando desses filmes aí já listei alguns enfim eu gosto desse estilo de série então tava muito fácil tava propenso a gostar dessa nova série e ainda colocaram uma ficção científica que eu também amo eu sou apaixonado juntou ficção científica juntou coisa em alto mar Matheus aqui ama e personagens também que se conectaram comigo sabe eu gostei de ver os problemas que eles estavam enfrentando gostei de ver os draminhas de cada um foi interessante e acho que vocês vão curtir também dá uma chance pra série são seis episódios tá disponível na Amazon Prime Video depois me conta o que vocês acharam a partir de agora eu quero falar sobre a série com spoilers então teremos spoilers sobre os episódios falarei sobre o final falarei algumas teorias malucas do que eu espero pra uma segunda temporada já que a série termina com um finalzinho em aberto né então fica muita coisa pra ser resolvida numa segunda temporada mas se você já assistiu a série fica comigo se você não assistiu para o vídeo deixa o like comenta lá embaixo se você pretende assistir e se inscreve no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes e agora vamos falar com spoilers tudo de estranho que a gente vê nessa série se inicia quando uma névoa inesperada se aproxima da base petrolífica Kim Locke Bravo e o jovem Bass no meio da névoa cai de uma torre e sofre ferimentos graves mas pouco tempo depois ele se cura rapidamente e a partir daí ele muda totalmente quem ele era e começa a ter ali uns pensamentos e o instruem a fazer coisas e ele até avisa ali pra tripulação uma grande onda tá chegando e realmente era um aviso profético né porque o final de temporada é marcado por essa tal grande onda mas enfim né outras pessoas acabam meio que sofrendo com essa tal praga ou parasita bactéria que aparece mas essas tais pessoas nem são tão relevantes uma outra pessoa acaba se tornando o serviçal também dessa tal bactéria e outra pessoa morre enfim são irrelevantes são só tropos narrativos que aparecem no meio da temporada mas eu acho interessante a gente conversar o que são esses tais esporos aí que infectam os seres humanos esses esporos agem como parasitas se ligando a um hospedeiro por meio de seus ferimentos e eles ali analisam o hospedeiro que eles estão tentam consertar esse hospedeiro se ele tiver quebrado no caso assim se ele tiver uma tatuagem um piercing eles tentam remover e tornar esse hospedeiro o mais ali biológico possível sem nenhuma alteração e se eles não conseguem consertar eles basicamente eliminam as pessoas essas bactérias tem centenas de milhares de anos e elas ficaram adormecidas aí por muito tempo e pelo que a série deixa subentendido essas bactérias são a última linha de defesa e elas só acordam quando realmente é necessário e é necessário por quê? aqueles círculos gigantes estão se formando embaixo do mar então elas meio que opa a gente precisa impedir isso tanto que o foco era impedir esses tais círculos aí de se formarem a gente não sabe muito bem o motivo não sabe muito bem o que são essas tais bactérias e o que são os círculos a gente tem uma ideia dos círculos que no caso se correlacionam aos eventos de extinção que já aconteceram no passado e pelo que ficou subentendido os esporos as bactérias ancestrais aí já passaram por todos os eventos de extinção talvez eles todos os eventos tentassem impedir e aí eles falaram pro dinossauro dinossauro vocês tem que ajudar a gente e o dinossauro sei lá ai meu Deus que bota que eu fiz agora mas brincadeiras à parte uma coisa é certa que a série no caso trabalha os impactos ambientais que nós seres humanos estamos causando na terra eles até trazem a frase continuamos abrindo buracos na terra em algum momento a terra vai revidar essa frase explana bem as mudanças climáticas explana bem a temática da série a propósito as mudanças climáticas realmente existem e não são de hoje elas são aí de muitos e muitos e muitos e muitos anos elas são uma parte vital do ciclo da vida elas fazem parte da vida terrestre do que é morar no planeta terra e segundo os cientistas a gente está no sexto evento de extinção atualmente então querendo ou não os eventos de extinção acabam sendo coisas que a gente não pode evitar a mudança climática só é um empurrãozinho sabe tanto que os outros eventos de extinção os anteriores foram causados por algum impacto climático então mesmo que a gente adie esse tal impacto algum dia ele vai acontecer mesmo que a gente não queira que ele aconteça só que assim às vezes nós seres humanos a gente faz tanta cagada com o ambiente aí fica complicado né o ambiente não aguenta e eu também acho legal que a série traz um ponto nas entrelinhas que fala que nós seres humanos né somos meros pontos dentro do ecossistema da terra e como esse tal debate ambiental que a gente sempre tenta ter atrelado aos direitos dos trabalhadores e como a exploração de petróleo acaba trazendo muitos empregos para muitas pessoas mas também como essa mesma exploração acaba gerando um impacto muito maior no planeta que a gente vive esse debate meio que deixa o espectador pensativo porque ele mostra os dois lados de uma só moeda o lado dos ambientalistas e o lado dos trabalhadores mas fugindo um pouco né dessas questões mais sociais que a série traz outra questão é a questão sobrenatural a questão que eu pelo menos gosto mais é a de ficção científica e esse ponto da série é o ponto que deixa a gente com uma incógnita na cabeça porque o que que esses esporos os astristrais querem tanto nós sabemos que eles têm a memória de todas as lutas que o planeta já enfrentou mas no final a gente não sabe se esses esporos são meramente uma linha de defesa como eles dizem ou se eles são do mal e se eles forem a linha de defesa qual o verdadeiro vilão da série os seres humanos talvez que estão causando os problemas ambientais ou quem sabe tem algo no horizonte que a gente ainda não viu e esses tais esporos eles foram criados por quem? a tal grande onda que apareceu no final ela também foi gerada por quem? por que que a onda apareceu bem ali onde estavam as bases petrolíferas e destruiu as bases e também depois foi pra cidade onde a tadinha da esposa da Cat sentiu aquele tremor e só pensou tô fudida e aí a série acaba num momento ali de mistério que ficou claro que provavelmente a onda vai atingir toda a cidade vai acabar com tudo e a gente vai ver as consequências disso na segunda temporada então tem muito disso que é a parte mais sobrenatural que a série acabou não explicando muito eu tenho algumas teorias eu vou falar um pouquinho uma pra frente mas eu queria deixar claro que eu queria mais explicações nessa parte eu senti aí que a série caminhou, caminhou, caminhou e acabou não levando a gente pra muito lugar aí nesse final tudo bem né eu entendo eles estavam guardando pra ser desenvolvido numa nova temporada mas ó queria mais desenvolvimento disso é um dos pontos fracos e antes de terminar o vídeo eu preciso falar de um dos grandes vilões dessa primeira temporada né que apareceu na metade da temporada pro final que é o Cooks aquele responsável pela pesquisa e expansão da Pictor esse cara só apareceu pra me deixar com raiva ele viu os ancestrais como um câncer que se espalharia ali e destruiria todo o petróleo existente tanto que ele armou um plano pra matar ali os ancestrais antes que eles chegassem nos reservatórios de petróleo e pra esse plano ele até colocou aqueles tapados da base petrolífera pra colocarem ali o gás naqueles extintores de incêndio e eu fiquei com raiva desses caras da base e fiquei com ainda mais raiva do Cooks porque nossa que vilão detestável o cara só fazia merda atrás de merda e ele só queria matar os ancestrais porque eles transformariam o petróleo da Pictor de volta em matéria orgânica óbvio que não fica muito claro do porquê os ancestrais queriam converter o petróleo mas fica claro que a empresa Pictor tem muito a esconder e eles já sabiam da existência dos ancestrais isso ficou aí muito na cara primeiro porque o Cooks foi até a base já focado em destruir os ancestrais que estavam ali no fundo do mar tanto que a gente vê os experimentos que ele faz naquele episódio final e também o segundo ponto é porque o helicóptero de resgate que salva todos no final não estava levando eles pro continente na verdade estava levando eles pra outro lugar que a gente não sabe qual é mas provavelmente seja a boa base da Pictor ou quem sabe seja uma ilha isso até me faz cogitar que a Pictor talvez já tenha pegado alguma amostra de um ancestral pra estudar ou algum funcionário da Pictor já esteja infectado e ele esteja estudando esse funcionário muitas dúvidas ficaram no ar nesse final de temporada e teve muita ambiguidade acontecendo nossa cabeça aí fica doidinha pensando o que pode acontecer numa segunda temporada depois desse final e essa segunda temporada nem foi confirmada mas eu já estou criando umas teorias aqui e eu quero que vocês me contem a teoria de vocês aí sobre o que vocês acharam da série e o que vocês esperam pra nova temporada coloca nos comentários mas a minha primeira teoria é que os esporos sejam alienígenas ou do centro da terra e eles comandem o funcionamento do nosso planeta vamos lembrar que eles provavelmente teletransportaram o Bass no final pra poupar a vida dele e talvez até levaram o Bass pro habitat natural deles e isso prova duas coisas a primeira é que esses esporos aí são amigáveis e a segunda é que eles são seres super avançados já que além deles corrigirem falhas no corpo humano que é biológico ainda eles conseguem teletransportar pessoas e fazer plantas crescerem em locais inusitados o Bass até acreditava que os ancestrais eram a chave pra parar os eventos de extinção que estavam acontecendo na terra que ele já tinha visto algumas coisas ele afirma que a vida continua sendo vida desde que a gente possa manter ela funcionando então isso quer dizer que mesmo depois do caos que vai acontecer provavelmente com os seres humanos principalmente por conta daquela onda que a gente viu no final os seres humanos ainda vão ter que se reerguer e vão ter que se tornarem melhor e vão ter que continuar a prosperar ou a terra vai encontrar um meio de prosperar enfim a gente sabe que no final a terra dá um jeito mesmo com todos os caos que a gente já viu acontecendo aí sempre a terra dá um jeito porque a terra sempre tem constante movimento sempre coisas estão acontecendo por isso que a gente já está no sexto evento de extinção já aconteceu muita coisa antes da gente chegar aqui a terra se a gente morrer provavelmente vai renascer vai aparecer novas espécies enfim isso me faz pensar uma teoria doida que eu sei eu sei vocês vão ficar assim tipo ai meu deus menino você está ficando maluco eu sei eu acho que eu estou ficando maluco mas vocês já pensaram que esses esporas podem ser serviçais da mãe natureza ou até mesmo uma expressão de quem é a mãe natureza uma dramatização do conceito da mãe natureza porque a natureza sempre esteve presente no nosso mundo e ela é essencial para a vida humana sem a natureza nós humanos não estaríamos aqui então ela é essencial e querendo ou não quem sabe tenha um centro da terra cheio de natureza quem já assistiu viajou centro da terra ou já leu o livro entende o que eu estou falando mas isso me faz pensar que a natureza é o grande ponto que a série aborda os oceanos são ainda uma das coisas menos exploradas pelo ser humano a gente não sabe o que tem lá embaixo e pode ser que sei lá a mãe natureza esteja observando a gente assim como a gente acredita que Deus também está observando a gente mas é isso aí eu estou ficando doida aqui surtando depois que eu assisti essa série e eram essas minhas teorias eu acho que vocês vão discordar de algumas coisas se está tudo bem mas eu quero que vocês deixem lá nos comentários o que vocês acharam da série se vocês curtiram ou não curtiram não esquece de deixar o like que é muito importante e claro se inscrever aqui no canal para receber próximos conteúdos de série de filme gente eu fico por aqui grande beijo e tchau tchau